Olá munícipe, cidadão paulistano, amante do esporte, hoje estamos aqui no Parque das Bicicletas, sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e também do Centro Olímpico, equipamento de alto rendimento da cidade de São Paulo para fazermos três grandes entregas. O momento que nós estamos vivendo de pandemia é um momento muito sensível, mas temos certeza que isso vai passar. O esporte é vida, é alegria, é disciplina, é inclusão social e trabalhar pelo esporte da cidade de São Paulo foi a missão que recebemos do prefeito Bruno Coates. Os três equipamentos que estamos entregando hoje é a Finsic PMX, também conhecida como ComTrack, a sala de levantamento de peso do Centro Olímpico para alunos e atletas de alto rendimento e também o nosso complexo de areia, onde teremos lá práticas esportivas de beach tênis e vôlei de praia. Além desses equipamentos, estamos entregando também várias obras e revitalizações que foram feitas nos nossos centros esportivos. Foram feitas trocas de betas, revitalização da rede de energia elétrica, pintura e reforma de salas. Quero enfatizar aqui a completa reforma da Fissina Semi Olímpica e também da nova Casa de Máquinas do Serete. Gostaria de lembrar que todas essas obras nós gostaríamos de ter entregue nos primeiros 100 dias da gestão do prefeito Bruno Coates, pois todas elas já estavam finalizadas. Mas por conta da pandemia, das restrições sanitárias e para a segurança de todos, respeitando todos os protocolos, nós estamos fazendo a entrega agora. município, cidadão paulistano, todas essas obras são para vocês. Esperamos que essa pandemia passe logo, que possamos nos ocruir desses equipamentos, que os nossos centros esportivos possam estar refletos de gente, amantes do esporte, como vocês. Muito obrigado!